Fala meus queridos, tranquilo? Olha a receita que eu tenho hoje, como sempre, sensacional! Trufa de limão, mano! Dá uma olhada nesse negócio. Aqui eu já até experimentei, é sensacional! Dá uma olhada na mordida perfeita, olha esse creme dentro dessa trufa. Creme de limão, perfeito, suave, sensacional! E tem aquele detalhe que você já tá cansado de saber, cara! Se você não fizer, você vai se arrepender, mano! Então vamos juntos? Vamos no passo a passo? Então vem com barba! Então vamos lá, pessoal! Vamos começar aqui a nossa receita. E eu já tenho aqui, ó, 300 gramas de chocolate branco. Esse aqui não é o fracionado, beleza? Nós vamos usar o fracionado em outro momento, mas aqui, ó, esse é o puro. Nós vamos levar no micro-ondas de 20 em 20 segundos, sempre mexendo entre as pausas, até ficar bem derretido, que aí nós vamos passar o próximo passo da receita, beleza? Prontinho, pessoal! Ó, derreteu! Tá? Não tem nenhum pedacinho, isso é importante. Nós vamos juntar aqui, aquele creme de leite de 200 gramas e divide em três partes e coloca uma parte aqui, ou seja, um terço de caixinha de creme de leite, certo? Vamos colocar pra cá. Vamos dar uma misturada, até ficar bem homogêneo, bem misturadinho. E olha aí, pessoal, já misturamos, ó, a textura é essa aqui mesmo, da nossa trufa, tá? Beleza! O nosso próximo passo é misturar aqui, ó, o suco de limão. O suco de um limão pequeno eu tenho aqui, mas aqui, ó, tô passando aqui embaixo as gramas também, tá? Então agora é hora da gente colocar aqui e mexer bastante, pra dar aquela... Porque o suco, né, ele faz dar uma engrossada, uma empelotada, então a gente tem que mexer, mexer forte, tá? Vamos aqui, ó. Mexe bastante pra incorporar o suco aqui, tá? Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo, ó, vamos lá. Olha aí, pessoal, ó. Olha a textura aqui, ó, não falei que o suco incorpora, ó, e fica lisinho? Se talhar, a gente bate bastante que volta à normalidade, ó. Tá vendo? Beleza! Agora, eu tenho aqui, ó, raspinhas de limão. Então, raspinhas de dois limões pequenos, tá? Que eu raspei aqui e nós vamos juntar pra dar aquele sabor especial. Ó, se não gostar, não precisa colocar, tá bom? Ó. E vamos misturar aqui essas raspinhas. Olha aí que beleza, pessoal, vai ficar linda a nossa trufa, hein? Sensacional! Ó. Ó. Ó, bem misturadinho. Certo? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos levar isso aqui na geladeira, pessoal. Pra dar o ponto de enrolar, tá? Vamos levar mais com o plástico aqui em contato, pra não criar película, ó, por cima, ó. Certo? É isso aí. Nós vamos levar na geladeira e a hora que tiver aqui no ponto de enrolar, eu já volto aqui com vocês pra gente continuar essa receita maravilhosa, valeu? E aí, pessoal, já ficou aqui duas horas na geladeira. Vamos ver a textura que ficou pra gente enrolar, ó. E olha aí a textura que ficou. Lembrando, pessoal, passei aqui uma manteiguinha, um óleo na colher, nas mãos também, pra não grudar, certo? Então a gente vem aqui e vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem, ó. Ó, dá uma olhada, né? Faz o tamanho que quiser, certo? Eu gosto de fazer mais maiorzinho, a gente tira aqui, ó, certo? E vamos bolear. Olha aí. Vamos fazer as bolinhas assim, tá? Então vamos lá, ó, mais um. Ó. Certo? Enrola. Ó. É isso aqui. Nós vamos ir colocando aqui. Vamos só enrolar todas e vamos levar na geladeira por mais uns 15, 20 minutinhos pra firmar, pra gente fazer o nosso banho de chocolate, beleza? Já volto aqui com vocês. Agora, pessoal, eu tenho aqui 200 gramas de chocolate, ó. Não é chocolate agora. Agora é cobertura. Aqui a gente vai fazer a nossa casquinha. Faz com a cobertura. Escolhe uma cobertura aí de excelente qualidade que vocês conhecem. Essa aqui é maravilhosa. Vamos levar no micro-ondas de 20 em 20 segundos, sempre mexendo entre as pausas, até ficar bem derretido pra gente fazer o nosso banho. E também, pessoal, ó, raspinhas de limão que eu já deixei separado aqui, porque enquanto o chocolate estiver molinho, nós vamos jogar isso aqui por cima das trufas, entendeu? Pra dar aquele toque especial. Uma dica pra vocês, ralem as raspinhas de limão, coloca uns 10 minutinhos no sol, certo? Ela fica bem soltinha, dá uma secadinha, ó, fica perfeita pra gente jogar em cima, beleza? Derretemos o chocolate aqui já, ó. Ele tá bem fluido. Dá uma olhada. É assim que é bom pra banhar. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vai aqui, ó, com a colherzinha, passando nele. Lembrando que o bombom tá gelado e tem que ir rápido pra jogar as raspinhas de limão aqui, certo? A gente pega aqui pro garfinho. Dá uma sacudida aqui pra escorrer bem. Escorre aqui, ó. E aí, pessoal, temos aqui, tá? Desgruda um pouquinho o garfo, ó. Beleza? Já vem rapidinho aqui com as raspinhas de limão, ó. Senão não vai grudar no chocolate, certo? Aí, ó. É isso aqui que nós vamos fazer, ó. Mais raspinha, menos raspinha. Aí, a quantidade é vocês que resolvem, tá bom? É isso aí. E aqui o chocolate já tá secando, ó. Viu? O chocolate já está secando aqui. Por quê? Porque tá gelado, né? Então, já secou e já grudou aqui do jeito que a gente queria. Nós vamos fazer isso com todos, aí eu volto aqui com vocês, beleza? Prontinho, pessoal. Ó, renderam 12. Uma pequenininha aqui, né? Mas, no geral, 12. E não precisou nem colocar na geladeira isso aqui, porque a trufa já estava gelada, lembra? E quando a gente enrolou, o chocolate já gelou, já formou casquinha. Tá prontinho, olha que maravilha que ficou. Sensacional, hein? Agora eu vou colocar isso aqui, fazer um empratamento bonito, pra gente experimentar esse negócio. Eu já comi um já, mas eu vou continuar aqui com vocês. Vamos lá. Esse creme de limão é muito suave, muito gostoso. Só faz, só faz que é sucesso. E aí, gostou? Fechou? Então é isso, mano. Até o próximo vídeo. Tamo junto!